O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelal reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, Teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para que se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazaré. Meus irmãos e minhas irmãs, um Feliz Natal para você, porque nós estamos neste tempo de Natal, nesta oitava de Natal. Estamos celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, de maneira especial, também, a Igreja celebra a festa da Sagrada Família. Um grande mistério. Deus, que se encarnou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, precisava ter um pai e ter uma mãe. Embora que nós estejamos dentro de um mistério, um grande mistério. Quando o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, apareceu para Nossa Senhora, dizendo para ela que ela seria a mãe do Altíssimo, a mãe do Salvador, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto que ele disse que o nome do menino seria Jesus. Maria, ela ficou intrigada, porque ela disse, eu não conheço homem algum. Como é que isso vai acontecer? Ela estava prometida em casamento com José. Por isso que ela fala dessa forma. E o anjo falou para ela, a força do Altíssimo virá sobre você. Ou seja, o Espírito Santo virá sobre você. E aquele que nascer será chamado Jesus. Um grande mistério. Maria seria a mãe do Salvador sem o auxílio de um homem. Seria o próprio Deus que viria sobre ela. E ali nasceria, ou melhor, ali Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seria concebido. Aqui está o mistério. O grande mistério. Deus precisou de uma mulher para que ele se tornasse homem como nós. Por isso que quando José se depara com a gravidez de Maria, ele entra em parafuso. Foi uma coisa, sim, interessante, que quando Maria concebeu Jesus, ela não falou nada para José. Imediatamente ela vai para a casa de Zacarias, de Isabel, porque ela foi lá também para cuidar de Isabel, que já estava no sexto mês. E quando José, depois de três meses, ele se encontra com Maria, ele encontra ela grávida, com a barriga grande. Quando ela foi para a casa de Isabel e de Zacarias, ela já estava grávida, e ainda mais não aparecia. Três meses depois, já dava para aparecer. E aí José se depara com um grande problema. E para ele, Maria havia traído. E a lei dizia que, numa traição, a mulher deveria ser apedrejada. Olha que confusão na cabeça dele. Mas José era um homem justo. E não querendo difamá-la, ele achou melhor deixá-la. e não permitia que ela fosse, no caso, apedrejada. Mas ele foi avisado em sonho. O anjo aparece para ele e diz, José, não temas levar Maria para sua casa, porque o que aconteceu nela foi obra do Espírito Santo. E aí José entendeu tudo e ele volta. E aí começa o papel de José na vida de Jesus e de Maria. Apesar de Jesus ter sido concebido por obra do Espírito Santo, mas ele precisava de um pai, um pai adotivo. Uma pessoa que representasse o pai do céu na vida de Jesus. E aí José começa a cuidar da Virgem Maria e começa a cuidar de Jesus. Aí vocês viram no Evangelho de hoje, diante da situação difícil que eles estavam porque Herodes sabendo que o rei de Israel havia nascido em Belém e nós vimos isso no Evangelho de ontem. Ele quis o quê? Evangelho de ontem não, de anteontem. Ele quis o quê? Matar o menino. e aí o anjo aparece e diz José pega o menino. É o Evangelho de hoje. E vai para o Egito. Protege. Essa criança precisa ser protegida. Essa criança, José, não pode acontecer nenhum mal para ela. então, José pega o menino junto com Nossa Senhora e vão para o Egito e quando retornam depois da morte de Herodes, ele sabendo que Arquelau estava reinando também, ficou com medo e levou o menino para Nazaré e aí Jesus foi crescendo na cidade de Nazaré. mas eu dei toda esta volta para mostrar uma coisa importante. A importância do pai. Geralmente nós falamos muito da importância da mãe, mas hoje de maneira especial quero falar da importância do pai. Na família, ali no casal, o pai tem esta importância cuidar da mãe, da esposa e cuidar dos filhos. O homem é a proteção, é a segurança. A mulher precisa desta proteção, a mulher precisa desta segurança em casa. para que ela possa cuidar ali do menino, para que ela possa educar o menino. E o homem ele tem esta característica de protetor. Vocês veem o que eu estou falando? Segurança e proteção. O homem tem esta missão de cuidar, de proteger. a esposa e os filhos de toda e qualquer situação. Então, eles têm uma grande responsabilidade do pai. E uma das grandes deficiências existentes hoje nas famílias, eu não estou dizendo que são todos, é de pais que não exercem essa função de protetor. ter os filhos e o pai fica distante, o pai tem que estar com os amigos, o pai deixa a mulher de lado. Quantas queixas de mães que às vezes vem pedir orientação a nós sacerdotes, porque o pai não quer cumprir sua missão. Ele vai para o trabalho e é a missão dele também de trabalhar, de prover as necessidades da família, mas chega em casa e não tem paciência de cuidar do filho, dos filhos. É um molenga, não tem responsabilidade, coloca todo o sacrifício nas costas da mãe, só cobra a mãe não é esposa, só cobra da esposa e ainda fica falando que a esposa não cuida da criança ou das crianças, não cuida o quê? A mãe amamenta, a mãe passa a roupa, a mãe limpa a casa, é a mãe que dá banho na criança, é a mãe que está ali o dia todo prestando atenção para ver se o menino ou os meninos, as crianças como é que estão e às vezes o pai, me desculpa aquele pai, molenga, porque ele acaba sendo o quê? Fica ali escorando, não fazendo as coisas que precisam ser feitas e colocando todo o peso nas costas da esposa. Vocês viram no Evangelho, naqueles momentos mais difíceis, o anjo enviado por Deus, ele recorre a José, José pega a criança, José pega a esposa, foge para o Egito, Herodes quer matar, José, entenda uma coisa José, essa criança, essa gravidez de Maria é por obra do Espírito Santo, José vai cuidar de Maria, José, não tenha medo de recebê-la como esposa, vai cuidar, você entende esse cuidado? às vezes o marido que não provê as necessidades da casa. Aqui eu não estou me referindo ao esposo ou o pai que está desempregado, não conseguiu um emprego, está ali nessa dificuldade, está nessa situação até de até uma depressão, porque não está conseguindo prover, não consegue arrumar um emprego, se Deus quiser, Deus proverá esse emprego para você, mas eu estou me referindo ao pai preguiçoso, o pai ou a mãe, o pai, o esposo que se escora, fica em casa, de barriga para cima, e às vezes o dinheiro que tem, que ganha, me desculpe, estraga tudo, na bebida, no divertimento, não tem dinheiro para dar para a família, para ajudar em casa, mas tem dinheiro para acabar nas bebidas da vida, com os colegas, e depois ainda fica cobrando da esposa, as coisas, isso é a irresponsabilidade, pai, assuma o seu papel, o seu papel de pai, o seu papel de esposo, existem trabalhos até dentro de casa, que são trabalhos que é mais para o homem, o homem é aquele que tem iniciativa, mas aquele pai que não vê nada ou que não quer ver, Jesus precisou de um pai, a firmeza de um homem, José, José que através do seu trabalho, ele ia provendo as necessidades da família de Nazaré, José que ensinou uma profissão para Jesus, ele era carpinteiro, Jesus ensinou, ele ensinou Jesus a ser carpinteiro também, lá em Nazaré, tem lá uma igreja que lembra a casa aonde a sagrada família viveu, e lá tem um quadro muito bonito ali onde mostra Nossa Senhora olhando para Jesus, o menino Jesus e o menino Jesus ali de uma certa forma olhando para os seus pais José e Maria e ele aprendendo a profissão junto com José está vendo a mãe olhando a mãe cuidando o pai olhando o pai cuidando o pai ensinando a mãe ensinando os dois ali esse ambiente familiar é muito importante porque isso vai dar muita segurança para o filho no futuro é preciso que haja uma harmonia um equilíbrio familiar o pai com a sua função a mãe com a sua função o filho na dependência dos dois os dois educando o filho e aí a educação mostrando os valores ao mesmo tempo educando na lei de Deus e da igreja Jesus foi educado ele precisou disso também na parte humana no lado humano dele ele precisou também que os pais o ajudasse hoje no dia da Sagrada Família olhemos para José olhemos para Maria modelo da Sagrada Família mas de maneira especial você que é pai olhe para São José e veja como José cuidou de nosso Senhor você pai é a coluna é a força é uma das colunas a mãe é a coluna o pai é a outra coluna o esposo no caso é uma coluna a esposa é uma outra coluna então você pai assuma o seu papel aquele que não está assumindo o que está assumindo persevere assuma o seu papel seja essa fortaleza essa confiança seja o incentivo procure ver junto com a sua esposa as necessidades o que está faltando eduque o seu filho tenha tempo para o seu filho como José teve que José como modelo de pai seja o seu modelo e você mãe Maria como modelo de mãe seja um modelo para você também louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima Música Música Legenda Adriana Zanotto